Fala galera, com o Lucas X Gamer e o Samuel Bassotto já classificados para a próxima fase da Bernard Shaw Cup Nós chegamos aí ao último dia das classificatórias com vários brasileiros ainda com chances Mas infelizmente aí nenhum dos brasileiros chegou na fase decisiva da competição Aquela fase que tem só 4 jogadores e 2 passam Então nós não tínhamos nenhum brasileiro, mas tínhamos aí o Morten, mano Quem tava na live do Alan Franzotti sabe que a gente acabou torcendo pro Morten Torcendo aí pro alemão, o próprio Alan também tava torcendo pra ele E eu fiquei me perguntando por que que a gente tava torcendo pro Morten, galera Eu acho que a resposta aí é porque o cara tem muita história no jogo Várias partidas marcantes aí no competitivo E a principal delas é aquela partida histórica, a partida mais marcante da história do Clash Royale Aquele 1 de vida contra o Surgical Goblin nas semifinais da CRL Mundial Se me deram a batida na torre, 3 segundos, 2 segundos, veneno blocado, bateu Que isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Nacão? 1 de vida O que é isso? Meu Deus E além de ser um grande jogador no competitivo, o Morten também é um grande youtuber, né? Que nunca abandonou o Clash Royale, sempre trazendo aí conteúdos de qualidade E nessa mesma competição, o Morten, como o Lucas X Gamer, havia batido aí várias vezes na trave Ficado ali a uma vitória da classificação Por todos esses motivos, a gente acabou torcendo aí pelo alemão Nessa fase decisiva E eu vou mostrar pra vocês agora Essas partidas do Morten pra ver se ele conseguiu ou não Essa tão sonhada classificação Esse vídeo, galera, está sendo patrocinado pela 1xBet Esse site de aposta que é um dos maiores e mais confiáveis da América Latina Eles têm parceria com Barcelona, com Liverpool, entre outros gigantes do futebol Eles oferecem grandes ganhos e com resgate muito rápido Então se você quer fazer qualquer aposta Seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil Na Libertadores, na Liga dos Campeões Ou qualquer outra modalidade esportiva Incluindo esportes, né? Os esportes eletrônicos Aí você pode apostar no seu time de Dota, no seu time de CSGO Se você quer apostar em qualquer uma dessas opções Aqui é o lugar certo E se vocês utilizarem o meu código 1xClash O valor do depósito irá dobrar Se você ali depositar R$50, vai dobrar pra R$100 Se você depositar R$100, vai dobrar pra R$200 Então utiliza o meu código 1xClash E pra fazer isso é muito fácil É só vocês clicarem no link da descrição Se registrar, fazer o depósito e começar a apostar E já aproveitando hoje nós temos Mallorca contra Real Madrid Às 17h pelo Campeonato Espanhol E Crystal Palace contra Manchester City Às 17h pelo Campeonato Inglês Então se você se interessou Já clica aí no link da descrição E vem conhecer o site Se você gosta de apostar aí Com segurança no mundo dos esportes Esse é o lugar certo Então não perca mais seu tempo E vem pra um X-Bet Essa MD3 decisiva entre o Morten e o Lorde Sebastian Eu tirei lá da live do Alan Franzotti E do Hitchcock Slayton Eu vou deixar o link pro canal dos dois Aqui na descrição Tamo junto e bora pras partidas Esse eu repeti Também Morten na arena Vamos que vamos família Morten na arena contra o Lorde Sebastian Valendo a vaga Será que o alemão Morten consegue se classificar? Morten é Brasil hoje Morten é Brasil Quem são os jogadores brasileiros? Morten Porra, mas ele é do Brasil? Não, mas é Brasil hoje Hoje o Morten é Brasil Todo mundo torcendo pro Morten aí Todo mundo mandando bala Já vem aqui agora a Rainha Arqueira Batendo nesses eletrocutadores Vai esperando o máximo Utiliza o poder A Valkyria Será que roda? Não roda Não consegue rodar tempo O Lorde Sebastian Nesse cemitério do Lorde Sebastian Foi suspeito Ataca, pune na mesma hora Terremoto, encomenda Bela punição do Morten Olha o Morten Olha a punição dele com o corredor Batendo, batendo, batendo Batendo, batendo Não para, não para Joga até as flechas Ali no corredor do Morten 1462 Morten é Brasil Já mandou bom jogo Já mandou bom jogo Já pipocou O Lorde Sebastian Não conseguiu aqui Segurar o push do Morten Foi muito forte pelo lado esquerdo Ele deu uma punição perfeita Ao mesmo tempo que deu cemitério Cai o corredor ali Espanca a torre Agora vem o Rei Esqueleto ali Pelo mesmo lado da Lápide Está tentando se proteger um pouquinho mais O Morten avança-se Aqui a sua Rainha Arqueira Enquanto isso o Cavaleiro Vai sendo frito Pelo Dragão Infernal Coloca ali alguns Eletrocutadores Poder da Rainha vem a tempo Elimina dois dos Eletrocutadores E também Vai batendo ali no Rei Esqueleto O Esqueleto vem descendo Está cheio de alma Utilizou ali suas almas Mais a Tesla E o Recrutinha Será que segura? Por via das dúvidas Vai um corredor Defende Ataca Ataca Defende A Valkyria Não é o suficiente Para segurar o corredor E bate uma vez Quem sabe Duas! Morten O seu corredor Que sempre pega Agora é perigoso Desceu o Valkyria Com o cemitério Vai ter que gastar O terremoto defensivo No momento certo E depois por último Limpar com o tronco E segurar com os Esqueletos Pode seguir a calda do Frasotti Que vai chegar longe Morten Cuidado agora Tem que colocar outra coisa Beleza Morten está ligeiro Morten está rápido O corredor vai passando Não chega Olha o perigo É que aí é perigoso também Morten Toma cuidado Uma conexão de dragão infernal Aí acaba em todo rolê Aí vão falar que a Zika É eu depois Aí vão falar que a Zika É eu O cara erra ali as paradas E eu sou o Zikado Classifiquei dois aqui Não vai não Vem descendo aqui o rei esqueleto Para cima da rainha arqueira Utiliza o poder Mas a rainha arqueira Também tem poder Que é o famoso O Wihi Utiliza ali o Wihi Já vai eliminando ali O rei esqueleto Terremoto Não pega Pega Agora o corredor Mais uma marretada E o Morten está A um feitiço De conseguir a primeira vitória Para cima do Lorde Sebastian Eletrocutadores Valkyria Vem o tronco Vai tentar mais uma vez A encomenda com o Terremoto A segunda partida A segunda partida Against Lorde Sevre A win here Would move him on To the round of 16 Guaranteed $500 Plus Give him a shot At the first golden ticket Alongside what is already A stacked group That group Linked in the chat Right now Includes some big time names Like Mohamed Light Moogie Ian Lucas Beacon Booyah Ram Rider Against Hog Rider If you're a Morten fan You're going to like that No connection there Mini Pekka Pretty big For Lorde Seb High Archer Queen And Mega Knight Right on top Morten going to be up A couple of Elixir here I think about three Good kite by Lorde Seb To get that Elixir back Still going to leave Morten up a little bit Maybe not Maybe the Knight goes all the way down Does he have to spend again? The Hogs Bend Oh Mega Knight leap Almost happens And yes guys I know if you see Hey but The Elixir count Was more for Lorde Seb You got to count the Elixir On the field too folks EQ work By Lorde Seb On the right hand side Morten setting up Mega Knight Mega Knight one more time And still a connection there I wonder if Morten's In a Lightning here And he does Ice Golan Going to pull to the Oh no Ice Golan goes into the same lane Ah with the guards There you go Mini Pekka to pick up The Bandit here For Lorde Seb Good Ram Rider Good Ram Rider to slow that Mini Pekka Archer Queen Plus Log to stop the Ram Rider And so far This has been a good Defensive battle on both sides Queen just has to be sacrificed there For Lorde Seb Morten Starting to stack on the board A little bit here But Lorde Seb Be able to EQ cycle One more time 22-27 on that Right hand tower Morten behind By about 300 Now by A little less than that Although EQ Makes some more Reopens that Gap one more time This is game number two For anyone watching And joining right now Folks Morten is up one Winner gets a spot In the round of 16 Final minute 37 seconds So far Morten has had no luck Penetrating deep Into his opponent's territory Good control By Lorde Seb The whole way through At this stage Going to have to Lighten this Archer Queen I think No Doesn't Lightning The Archer Queen Going to snowball it Yeah There we go Mega Knight Going to get pulled By the Ice Golem Good kite there 1949-1756 Little under 200 HP Lead for Lorde Seb And now forcing Expenditure In the opposite lane Fire Spirit To add a little extra damage Bannet picks that up Archer Queen In the middle But the Ice Golem Does not protect That Archer Queen Good snowball From Morten Ramrider through Ramrider connects Huge connection 1756 To 1625 40 seconds left Earthquake cycle For the damage High Archer Queen And just going to stack On the Archer Queen Not going to Lightning here Might snowball Does snowball Can Ramrider get through One more time Lightning And it connects That is absolutely huge Hogrider Not going to do it Mega Knight gets it Morten On the final day Finally qualifies Oh my word So valeu a pena Nossa torcida O Morten Se classificou Até com uma certa Facilidade Para cima do Sebastian Está na próxima fase O Alemão Infelizmente Não tivemos nenhum Brasileiro classificado Nesse último dia Mas pelo menos O Morten passou de fase E se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar o like E de se inscrever Aqui no canal Para não perder mais nenhum conteúdo Tamo junto E até o próximo vídeo N Se inscreve E aí 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 Tchau.